E aí pessoas, beleza? Estamos aqui gravando mais um vídeo de... Nossa, o que? Parece muito monarca isso, mas... De Diablo 3, episódio 11, com o Dracor, né? Mais uma vez. E aí galera, beleza? Mudei. Eu mudei? Ok então, né? Fica aí, sempre todo mundo muda. Também quanto tempo que a gente não grava, né? Pô. Mó tempo sem gravar. Tá jogando na minha cara, né? Hã? Não! Você tá jogando isso na minha cara, né? Não, cara, é você que está inventando. Deixa eu baixar um pouco o som aqui que tá morrendo. Vamos explicar pelo menos, né? Então gente... Ah não! É porque eu... Não tava dando pra eu gravar, mano. E aí? A gente ficou mó tempão sem gravar. Exatamente. Calma, eu que preciso ser... Pense logo, o cara chato. Tô indo na frente, viu? Calma que agora o meu bagulho é roxo. Bagulho é ro... Sem mais hate, ó. Bagulho é roxo. Só zoação mesmo. Ficou daorinha a sua bandeira. Ô. Tô indo na frente. Fui, fui. Nossa, você tá aqui, ó. Travada louca, mas deixa quieto. Você não esqueceu de... Ah, você tá mó lagzinho. Putz, não fala você não esqueceu, né? O quê? Ô, verdade. Tá mó lagzão, mano. Lagzão. É, lagzão. Agora saiu lag. Meu, ainda tá. Tá saindo aos pouquinhos. Tá 12 FPS aqui. 15 agora. 16, 17. Aqui não mostra. É, olha um pilar, um pilar. Tem bicho, lógico, sempre tem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, a luz. Quem circunziu aí, cara? Já pudei te ouvir. Mano, o som do jogo continua alto. Peraí, mano. Peraí. Não, conquista isso aqui. Opções. Vamos rápido, antes que o bagulho não cabe. Aham. Pronto, você acha que é? Pra direita, esquerda, sobe, direita, baixa. Nossa. Ela vai dar no mesmo lugar, ó. É. Tipo, não fez diferença. Mas tudo bem, né? Aí, agora tá sem lag. Nós precisamos de um assunto, cara. Pra ficar conversando. Que assunto é polêmico? Não. Ok, então. Gente, foi ser um jogo muito bom, muito bom mesmo. Chamado Diablo. Também, né? Não, mas sério, eu tô querendo comprar o Diablo 1 e o 2. Só pra... Eu joguei. Só pra matar o Diablo. Nossa, modeta. Ele pulou em mim, mano. Ele pulou em mim. Nossa, pra mim tá mal travado, mano. Pra mim, tavam os três monstros parados na sua frente. Assim, eu... Mano, por que... Por que eles estão parados? Por que você tá olhando pra cara deles? Vixe, então não é nem lag gráfica. É lag de internet aqui. Bora continuar subindo. É verdade, tá bom? Tem internet. Esses dias. É, cara. Calma aí que tem um monstro aqui que eu quero matar. Tô sanguinário. Vamos pensar um assunto. Vamos pensar um assunto. Então tá, um jogo muito bom, gente. Chamado... Counter Strike... Calma aí que eu preciso pisar na cobra. Pisei. Chamado Counter Strike, cara. Counter Strike é CS. Pô, é lendário, mano. Mas é um pouco louco, cara. E nem tá tão caro. Vai, acho que uns 30 reais por aí. Tá 15 dólares nesse time. É, por aí. Mas tá muito louco. Ó, filho da Sherman. Sim, cara. Vale a pena. Pra quem pretende... Verdade. Que eu estava em dúvida sobre comprar... Left, eu ia falar. Counter Strike, compre. Compra, sério, compra. Acabei de voltar da casa do Fiend. É. Que a gente tava jogando no CS. É, aqui. Porque eu tenho. Nossa, bem aqui. E jogo na cara mesmo. É, joga na cara mesmo. Então tá, né. Bora aí entrar nesse lugar. Porque eu acho que aqui é o certo. Cipá. Cipá. É, matei. Mas quem tá jogando fogo em mim? É, acho que são esses bichos. Não, rouba a alma deles e bora matar todos. Rouba a alma deles. Roubei duas almas. Como assim? Nada nesse mundo faz sentido. Não tem. Vai, morre, morre. Eu não lembro mais nada de diabo. Então, né. Roubei. Vamos falar aqui sobre, né, o que aconteceu. Por que nós não termos gravado. Porque... Já disse, porque eu sou um rolo. Uma caquinha. Uma caquinha. Uma caquinha, né. Eu tava transformado. Não pude gravar. Não sabia nem jogar. Calma, mas eu vi um besouro. Não. Aqui, ó. Pisei. Minhas aranhas, então. Pisei. Não, suas aranhas não dá pra pisar. Aqui, ó. Pisei. Não é besouro? Eu esqueci o nome desse negócio. Escaravelho? Não, aquele bagulho que tem a cauda pra cima. Calda pra cima. Escorpião. Nossa, cara. Parabéns. Valeu, não é nem meu aniversário. Hoje é o aniversário da minha amiga, cara. Amiga, casa você esteja vendo. Bom, quando você vê não vai mais esse aniversário, né. Então já quer. É, só semana que vem. Essa é a tal amiga lá que assistiu esse vídeo do Diablo? Que amiga que assistiu esse vídeo do Diablo? Ou amiga, sei lá. Não lembro. Você comentou que alguém lá tava vendo. Eu vou morrer. Eu morri. Eu morri no suporte. E agora? Me resta. Me resta. A doce pergunta. Me resta logo. Logo. Daqui a pouco. Vai logo. Coisa troca. De nada. Por te dar a vida novamente. Nem ligo. Tipo, nem ligo. Não, ficou estranho, né. Por te dar a vida novamente. Então você é minha mãe, mano. Que brisa. Pera, tá com um contesteado, hein. Você falou. Me dar a vida novamente. Você seria minha mãe, então. Minha mãe. Vixi. Eu seria seu filho e você... Não, vamos parar com isso, cara. Eu achei, achei besouro. Ah, sim. Ah, que não achei isso. Escorpião. Não, mas agora não é escorpião. É besouro mesmo. Vamos escrever. Besouro amarelo. Ou já vi um mosquito verde, mano. Muito louco. Um mosquito. Olha. Um bichinho de laranja. Laranja, ó. Amarelo. Estou muito bem pra falar que é laranja. Deixa ele te matar. Eu vou lá. Deixa ele te matar. Ah, eu entendi isso aí, tá bom? Acho não. Olha esse bichinho, meu. Vai, morre. Criador de parede. Você fica... Moça! Foi muito rápido. Tipo, eu já tava matando rapidinho. Não tão rápido, mas tava rápido. Aí você chegou, tipo... Tatatatá. Ah, tatatatá. Hadouken. Reduken. E ainda faz, tipo, uma vozinha meio fina. Hadouken. Não. Ah, é. É, não. Ah, é, é, é. Desculpa, gente. Desculpa. Desculpa. Sério. Tipo, escapuliu. Desculpa novamente. Não, zoeira. Foi boa, foi boa. Ah, 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 ah. Era pra... Ah, 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 ah. Nossa, deve ser muito legal ficar vendo nosso vídeo. Tô. Não tem assunto. É, mano. É, tipo... Tá bom, assunto, eu vou morrer. Cadê você? Assunto, como seria a vida após a morte, cara? Porra, mas tem um livro. Se eu não engano, de Machado de Assis, que é isso. Mas como você acha que seria a vida após a morte? Se é que tem. Deve ser muito legal. Se é como dizem, né? A gente vai pro céu. E como dizem. Oh, God, tô travando. Oh, God. Let's play, né, Diablo. Keep calm and play. Keep calm and play, Diablo. Diablo 3. Cara, quantos jogos você já jogou em sua vida? Ou que você lembra? Tá bom, esse ano. É isso. Não, esse ano foi a... Acho que eu joguei todos os jogos da minha vida. Nossa. Não. Que eu rejoguei, assim. Então, Nusca. Todos, todos, todos. Praticamente, cara. Vixe. Mano, eu não tô brincando. Eu viciei muito. Em janeiro. Não parava de jogar. Nossa. E esse mês? Quanto jogo que você jogou? Vai, mata o bichinho. Mata esse bichinho do outro. Esse mês, não muito. Vai, o bichinho do coisa. O bichinho do dinheiro, cara. Nusca. Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Ele vai fugir, ele vai fugir. Não vai não, não vai não. Boa. Que droga. Por quê? Não veio nada de bom, né? Nossa, que droga. Por que a gente matou ele? Por quê? Não era? Nossa, não vem coisa ruim. Eu gastei ataques. Nossa, a gente deu a volta, cara. Você percebeu? Nós damos a volta. Olha o mapa, já tá... É. Deixa eu pegar pelo menos o ouro, né? Eu já peguei. Eu vou te alcançar, merda. Você vai vindo com aquele bastão lá que você tira de algum lugar. Nossa, isso é bullying, hein, mano. Isso é bullying? Por quê? Esse bastão que você tira do... É, sei lá. Bullying, cara. Deixa lá o tipo que tá aí. Sei de nada, hein, cara. Você tá pensando besteira aí. Ainda não. Ah, é? Ah, é? Já tava esquecendo do 4, né? Que eu crio esses... Olha o gaguejando. Que, 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 que. Da hora. É verdade. Esse cara é mó estranho. É, tem nada aqui. Ele é mais bonito. Mais bonito de... Nossa, mano. Ele é tipo seu mordomo, assim, é? Mordomo. É, porque nós estamos descendo. Nós estamos descendo. Eu tô seguindo. Não, você não está me seguindo. Então, cara, quais jogos você pretende comprar esse mês? CS. Esse mês não, né? Esse mês que vem. CS. Só? CS, cara. Então, eu pretendo comprar Castle Crash, Death of the War. Não, CS e FTL. FTL? Parece daorinha, FTL. É FTL mesmo, não é? É FASTER THAN LIGHTS. Caramba, não lembro de ter visto. É um joguinho que custa 10 dólares, né, Steam, eu acho. O Monarch fez vídeos. É, nós viemos aqui à toa. Perdemos tempo. Legal. Eu sabia, você não sabia? Você que falou, velho. Vai ter alguma coisa. Pra ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Ó, o Tico Teco Tugo. Nossa, esse é antigo, hein, cara. Nossa! Nossa, olha essas luzinhas aqui, gente. Aí surge o monstro. Não é, mano? Vê, como assim? Olha, é aqui, cara. Ai, cala a boca. Você não vai ter que trará, blá, 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 blá. Que é meu sangue, então vem pegar. Aqui é Zé Pequeno. Zé Pequeno. É muito brisa. Pode estar trancado. Cala a boca e abre, mano. Surgeu um monstro, cara. Ó, abriu. Ó, mentiram, né, falando que nem abriu. E abre o negócio, malditos. Maldito. Maldito. Aqui é um dos antigos. Três itens. Não, três coisas. Atualizar. Pô, eu tava tentando atacar o... Alavanca. Alavanca. Tadinha desse imperador Akkan 2. Eu tava tentando atacar ele, mano. Sacanagem. Eu vou indo na frente. Bora lá. Cadê o corpo de Kel? Cês perceberam que meu carinha, ele está com uma espada em vez de um bastão, sei lá. É? Ó, mas rapidão. Se a gente for pegar o corpo do Kel, a parte de baixo, você carrega, tá? Eu não, cara. Você carrega. Não. Ai, que flutuou, então. Mas é seu mordomo carregar, cara. É. Aqui, vem, vem, vem. Vai, 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 vai. Mata, mata, mata. Poxa, eu já. Ele é muito rápido. Não, 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 não. Boa. Não deixa não, deixa não. Não deixa não. Volta aqui, bicho. Não vai fugir, não. Matei, mano. Nossa, foi bonita. Fala aí. Não, foi headshot. Foi headshot, né, cara? É. Calma aí que eu to cheio. Escudo não quero. Isso não quero. Isso não quero. É, que não tem caminho, cara. Calma aí, rapidão. Ele nos atraiu pra uma... Ele nos atraiu pra uma... Pro nada. Eu gostava de viajar. De ver. Gostava de viajar. Gostava de viajar, que bom. É, que bom. E como não gosta, né? Tipo, é muito bom. É, me importo muito com sua opinião, querida. Ok, então, né? Fica quieto. Bem isso. Eu não sei porque quando eu tô jogando Diablo, eu ponho os dedos no teclado. W, A, S, D. Eu tô no 1, 2, 3, 4. Não, 1, 2, 3 só. Não, agora eu estou coçando a barriga. Vixe. Agora o braço. Tá, outra pergunta, cara. Qual jogo você está esperando esse ano? Pra... Pra... Pra lançar... Vídeo lançamento. Eu tava esperando... Já lançou, Diablo. Legal. Não, eu não sei, cara. Não? Por que, cara? Você deveria saber. Que jogo você está esperando lançar? Acho que Black Ops 2. Black Ops 2, né? É, mesmo que eu não vou comprar, mano. É uma coisa que eu tenho certeza, porque eu não sei se vai rodar no meu PC. Porque eu gosto de gastar dinheiro à toa. De gastar dinheiro à toa. Porque eu já gastei, né? 16 dólares à toa, praticamente. É, né? Comprando... Speed. É. Ó, eles me deixaram pro lado de fora da frente. Legal isso. Eu entrei a tempo. É, foi uma conta regressiva. Eu não entrei a tempo. Ah, eu fiquei na casa. Ah, eu ok, então, né? Vem, cheguei. O bicho caiu do teto. Tá aí, né, mano? A gente acabou de vigilar. Ou não? É, sim. É, basicamente. Ó, nós estamos chegando numa das alavancas. Qual será que nós vamos ativar agora? Posso ativar? Bora lá. Iê. Nossa, obrigado, cara. O quê? Uma alavanca menos. Uma alavanca menos. O que se importa com o seu veneno? A gente continua, então. Fica com a boca. Nossa. Né? Consideração pelos amigos. Nossa, né? Tipo, nem conhece ela. É, eu tô jogando com ela porque eu sou obrigada. Ajudando ela, né? Ajudando, é. Porque é o único jeito de eu chegar e matar o diabo. É. Senão não tem nem como. É a única coisa que interessa. Matar o diabo. Bem isso mesmo. E ela ainda me segue, mano. É difícil ser bonito. Ale. Deixa eu te falar uma coisa. É difícil ser bonito. Olha isso. Mó sexy. Eu sou um careca com barba, mano. Não só eu tentando atacar o bicho, só girando. Nossa, você matou todo mundo só frente. Não era muito. É, aí veio. Eu matei cinco com aquele negócio e vem dez, né? Pô, bem legal. É. Um bote curativo. Um baú. Calma aí, calma aí. É, não tem nada. Aí, vamos. Ah, foi o buff lá. Oi, esses carinhas que a gente acabou de matar pareciam aqueles caras do Dead Space, sabe? Dead Space. Quais desses. Aqueles que tem aquela cabeça, sabe, escrota. Ah, não. Eu acho que é Dead Space. Eu não sei, é um jogo que você tem de Xbox. Nossa. Qual, né? Eu tenho 300 lá. Mas nem jogo. Aquele que dá medo pra caramba, mano. Que você tava no hospital. Ah, o Fear, não é não? Não, pera. Sei lá, cara. Eu acho que era no hospital. Sei lá. Não, você tava no shopping. Com uma menina, acho. E aí vinha uns bichos te atacar, doidões. Que a gente tava jogando e eu tava... Nossa, tava morrendo de medo, mano. Isso foi quando? Começo do ano? Faz tempo. Acho que sim, não sei. Lembro nada não, cara. Isso é um problema. Vou chegar primeiro, vou chegar primeiro. Destruindo tudo ainda. Cheguei primeiro? Que interessa. Eu vou ativar a alavanca primeiro. Ah, tá bom. Eu voltei sem querer. Pronto, ativou a alavanca. Agora nós podemos ir embora. Ir embora. Não, agora a gente tem que vir aqui no meio. Então. Não, não tem ninguém vivo, cara. Não sinto muito. Ah, não. Ah, não. Ah, yeah. Eu já achei o vento de deixar o cara ficar falando, sabia? Sério? Acho que eu já fiz essa. Eu fiz. Vamos deixar ele falando. Vai, não vai falar. Não vai falar nada? Então, vamos embora. Só foi eu falar, né? Quebra o barril falante. É... Oh, que buiçoso. Crisol... Crisol mágico. Tá bom, então. Você pega tudo, cara. Você pega todos os itens, por quê? Não sei o porquê pegar tudo. Será que a gente consegue acabar o capítulo ainda? O ato, digo. Não lembro que parte que é. Tá, sem a gente chegar na cidade e já tiver ela aqui que salvar os carinhas, hein? Já falo. Estamos no final e eu quase morro. Mas provavelmente não. Tô quase aqui. Direita, esquerda, direita, esquerda. Ou seja, direita, esquerda. Não sei o que é que é que vai passar. É... Não sei o que é que vai passar. É... Eu to meu menino. Uuuu! Tipo, uuuu! Cadê você? Você tá parado? Por que você está parado? Bombas de sim de área Que skill é essa? Será que é bom? Enxame de gafanhoto Será que é bom? Acabei de liberar Apareceu uma horrenda Não, prefiro invocar os cães Nossa, é da hora Peguei uma skill da hora Hum, cada inimigo ceifado Recebe vida Cada inimigo afetado O cara fica falando Vixe Dá um corte aqui rapidão E nós estamos de volta aqui Tivemos problemas Técnicos Sei lá O meu note Desligou do nada Sei lá Sei lá Não sou Ele tá com fogo agora Ó só Que massa Nossa Nossa, é uma pessoa É um salamano Mano, sei lá Olha isso, dá uma danada E já vi que aqui não tem nada E já vi que aqui não tem nada E já vi que aqui não tem nada Olha isso Eles saem com fumaça agora Tá, só tem esse caminho aqui então Subir essas escadas Não, tem que descer também Não tem mais esse caminho O God Descer, tem sim A gente desce Depois que pegarmos o Crisol Ele vai pagar o almoço pra gente Então vamos lá Precisamos de comida Ai, é difícil É Ai, é difícil É Não, escolha o fogo Ó o fogo É, ó o fogo Pega a mangueira Ó o fogo É 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 o fogo Não, não, não Eu fiquei triste agora Eu preciso desligar Ah tá Ele que... Ele que... Caiu Né cara É Ah vai ser raro Eu derrubo um negocinho Vem três fogos Uau Tipo uau Boa Nesse jogo aqui Quanto tempo você acha que dá assim No total? Não sei Quanto tempo de jogo Jogo já Bastante Bastante Não sei Quanto tempo de jogo Pra terminar a campanha Se bem que só tem a campanha né Ah É Bastante Bastante Quantos? Bastante Será que fica melhor eu usar essa skill? Tá Bora subir Matigar o vinho ladrão E você já tá aí né Legal Ó Fiz um circo em volta de mim Muito louco O cara vai perdendo dano Nossa Olha essa aranha gigante Nossa Feio né Que louco mano Bora lá Bora lá Bora lá Que é? Se você vier me ver em Caldeon Eu não Pra que? Mas você é velho Obtei o sangue de Zoltunkel Na caverna Ou Teleporte Tá Vamos voltar pra cidade então né Tá Bora lá E Temos uma péssima noticia Pra pessoa que está assistindo agora Porque Nós Vamos Finalizar O vídeo Tá errado só atrás Ok Nós vamos sair agora É Não é assim Nós temos uma péssima noticia Para o pessoal que está gostando Tá bom então Nefalen Ha 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 Lembrei do Nefaza agora Eu ri Nossa mano Nefaza é um Cara É um cara super não legal Ha 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 Se vale ele nem vai ver Se vale ele nem vai ver cara Tá então Sei lá ele não vê Vagabundo ele é chato Ha 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 Tipo xinga ele a vontade né É Tá então pessoas Se vocês gostaram dos vídeos Se gostaram dos vídeos Se gostaram dos seus favoritos Comentem nas suas redes sociais Na divulgação do canal E etc Aí eu vou parar de ficar correndo Aqui em sigilo que nem idiota Porque O que é idiota Meu bagulho louco lá Eu vou fazer isso É Aí Então É Deixa o comentário abaixo também né Pra deixar Nos deixar feliz aqui pra falar Olha Tem pessoas Perdendo tempo assistindo nossos vídeos É Nossa Isso não é normal Eles perdem tempo para me ver É Isso não é né Me ver jogando Porque ninguém me vê É Só se tivesse facecam Quando eu começar a fazer vídeo com facecam que vai ser tipo Quase nunca Quase nunca Quem sabe né Você põe uma máscara assim né Não Mas de Slipknot Opa Não falei a palavra Tá bom então Então né Deixa o comentário abaixo né Clica em gostei também de novo Se você não clicou Clica em gostei agora Clica É Não Não deixe de clicar É Se inscreva também no canal né Se você gosta e quer mais vídeos É É É Sei lá Seguir no twitter E Curtir a página no facebook É Facebook Facebook Livro no Na cara Pfff Bom então até a próxima Falou's Tchau 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 Tchau